O aparelho de raio-x, se instalado sem os equipamentos necessários, pode sim causar danos à saúde. A exposição ao raio é prejudicial, mas isso só acontece quando o aparelho está ligado e não por contaminação. Esse efeito que produz o raio-x é um efeito que cessa quando você corta a corrente elétrica, a passagem de corrente elétrica. O que significa que essa onda eletromagnética não contamina onde ela passa, porque ela não tem massa e não tem como se espalhar. Mas a exposição desnecessária pode interferir no DNA humano, causar mutação genética e até estimular o câncer. Como a radiação é ionizante, ela pode atingir diretamente o próprio DNA, pode fazer mutações na célula. Agora isso não é um raio-x ou outro, depende da quantidade de raio-x a ser utilizado, de como você está sendo exposto. Segundo o presidente do Sindicato dos Técnicos em Radiologia do Ceará, falta fiscalização da Anvisa ao funcionamento dos aparelhos. Há uma falta de política pública voltada mais para a segurança nessas salas de raio-x. Ou seja, não existe uma fiscalização adequada, nós temos muitos serviços precários. Nosso próprio sindicato às vezes pega algumas denúncias e já encaminha para a DRT, para a própria Anvisa. Algumas denúncias com relação ao aparelho de raio-x aconteceram quando a perícia estava sendo feita temporariamente no serviço de verificação de óbito. Estava preparado para funcionar somente com o SVO. Naturalmente que quando os serviços da Pé-Fossil foram para o SVO, ficou sobrecarregado. Isso acarretou um certo desgaste nos equipamentos e em todo o movimento. Aqui na Pé-Fossil, o aparelho de raio-x vai funcionar com todos os equipamentos de segurança exigidos pela legislação do trabalho. As paredes são baritadas, são preparadas de chumbo. O visor é plúmbico, também tem proteção de chumbo. As portas têm a película de chumbo até maior do que a necessária.